Hoje a gente vai falar sobre Pandas, que é o Pandas. Importo numpy srp, né? Importo pandas spd. E o Pandas, ele é uma biblioteca, um módulo do Python, né? Que ganhou muita popularidade com o avanço do deep learning e ele terminou virando, na verdade, a ferramenta que se usa aí para vários dos frameworks de deep learning, né? A maioria dos frameworks não constrói uma infraestrutura para a leitura dos dados. Geralmente os frameworks estão usando o Pandas, né? Mas assim, ele vai além do deep learning. Ele é um framework para fazer leituras de estatísticas, coisas como média, variância, histogramas, né? A ideia da aula de hoje é ser uma coisa um pouco mais curta, a gente entender como é que funciona o básico para a gente poder usar o Pandas, tá? Assim como numpy a gente tem o array, que a gente usa bastante, no Pandas a gente vai ter uma coisa que a gente vai chamar de data frame, certo? Por exemplo, eu posso criar uma sequência de datas Eu vou primeiro criar uma tabelinha de dados, assim, aleatórios aqui antes de abrir um arquivo, tá? Para a gente entender como é que ele funciona e depois a gente vai começar também a abrir arquivos, ler arquivos também, tá? Vamos pôr ano, mês e dia, né? Vamos dizer que eu quero seis dias Então a gente criou aqui, né? Um objeto do Pandas, que é esse daytime index que tem uma série de datas, tá? Tu vê que o Pandas já assume, né? Que o que eu passei ano, mês e dia é uma string, mas ele já interpretou isso dá para ver que ele mostra já um separador e tal O tipo é daytime 64 que é um formato que permite, inclusive, colocar hora, minuto, segundo, etc, né? Mas ele já assume também que os incrementos eu coloquei períodos, seis períodos ele já assumiu que o incremento é dias, né? Então esse D aqui significa que a gente foi aumentando um dia depois do outro, né? E a gente pode ter uma base de... uma matriz, né? Array do NumPy com dados aleatórios aí uma matriz de seis linhas e quatro colunas isso aqui eu estou usando só o NumPy, por enquanto, né? E eu posso criar o meu DataFrame, tá? Isso aqui, geralmente, a gente não vai fazer na prática, né? Na prática, a gente vai ler de algum lugar mas eu estou criando aqui para a gente começar por isso por um exemplo mais simples, né? Controlado, assim Os dados que eu criei eu tenho que ter sempre um índice, tá? Assim, imagina uma planilha do Excel onde tu tem o conteúdo das células, certo? Então tem a planilha e ela tem, assim, linhas e colunas mas a gente tem também o cabeçalho tá? Numa planilha tem lá A, B, C que são os nomes das colunas eu não estou dizendo necessariamente o cabeçalho o nome que tu dá também pode ser no Pandas a gente também vai poder fazer isso mas é, ele tem um cabeçalho que não é dado ainda, né? É o nome das colunas e tem também a numeração das linhas, certo? As linhas têm números e isso tudo serve pra tu indexar daí em que linha e coluna tu tá Esse índice, ele pode ser a nossas datas, tá? Vou colocar aqui o que índice vai ser as datas e as colunas podem ser, por exemplo A B C Então eu criei um data frame O legal também uma coisa muito bacana O collab ele suporta data frames e ele mostra assim, olha ele é um pouco interativo, tá vendo? Ah, então ele coloca em negrito, tá vendo? O label das colunas o nosso índice, né? Então tu vê isso que tá em negrito aqui não é dado, né? Eles são os nomes pra indexar os dados Apesar de que aqui eu coloquei tudo como ponto flutuante o pandas permite que cada coluna tenha um tipo diferente o que significa que isso pode criar umas armadilhas pra vocês vocês têm que ter cuidado quando exportam do pandas pro numpy porque o numpy apesar de que no python as listas, por exemplo podem ter um elemento de cada tipo não tem problema que é tudo por referência no numpy o array ele trabalha com um tipo específico então o array ele tem que ser de um tipo específico o array do numpy o que isso significa é que quando vocês forem exportar do pandas pro numpy uma sugestão que eu dou é tentar exportar as colunas separadamente pra não correr o risco ou cuidar, né? ver o tipo de dado que a gente tem por exemplo vamos ver aqui df.types a gente tem a coluna A é um float coluna B é um float coluna C é um float coluna D é um float tá? então isso aqui não tem esse problema mas vocês poderam ter objetos de tipos diferentes tá? se vocês exportarem pro numpy o numpy também aceita tá? no array dele só que ele vai ser muito lento porque daí ele vai ele não vai colocar um tipo específico ele vai tratar cada componente do array como objeto e daí vocês fazem as multiplicações e tal e ele vai ser lento tá? ele não vai processar com a mesma velocidade os dados aí vocês estão fazendo um laço, né? treinando uma rede neural e daí ele demora e vocês não sabem por quê tá? então cuidado se tiver um inteiro uma coluna de inteiros e outra de float e tal geralmente tá? aqui a gente só tem seis dados mas geralmente a gente vai ter muitas, muitas linhas às vezes a gente vai ter sei lá 400, 500 mega de dados ou até mais então a gente não consegue mostrar tudo então tem alguns métodos do data frame que nos permitem examinar os dados então por exemplo tem o head o head ele mostra os primeiros itens do data frame no caso aqui ele mostra todos porque a gente tem poucos, né? mas se tivesse muitos ele truncava daí e a gente tem também o def.tail daí a gente vai olhar os últimos, né? a gente pode olhar por exemplo os três últimos o head eu não sei se tem talvez tenha também como dizer é, né? a gente também tem como olhar a nossa coluna de índice que é as nossas dates né? essa coluna que a gente depois atribuiu aqui, né? como índice certo? isso aqui é o índice do nosso data frame, né? a gente pode recuperar ele tá? às vezes vocês tem que ter um certo cuidado às vezes o índice da tabela que vocês têm o índice do data frame tá? vai ser a data que nem tá aqui certo? aí vocês exportam quando vocês exportarem os dados já vou mostrar como exportar pro NumPy não aparece porque vocês só exportam os dados que é a parte interna aqui é que como isso aqui é índice não tá numa coluna específica ele é o índice certo? ao invés de usar um índice que é uma contagem de números inteiros 0, 1, 2, 3 né? que a gente faz no Python eles colocaram datas, né? como isso aqui é índice a gente precisa exportar desse jeito aqui isso aqui vai ser os índices daí às vezes também vai ter o que? vai aparecer a coluna de datas a coluna do tempo digamos assim, né? separado aí vai ter um índice diferente daí vai ter um índice de contando por exemplo números inteiros ou algo assim aí vocês conseguem exportar porque daí ele não é o índice, né? depende da natureza dos dados e como o pessoal organizou, né? tem de tudo como é que a gente faz para tirar do pandas, né? pegar um data frame e extrair os dados e colocar num array do numpy df.to numpy ah, então está aí os dados todos extraídos num array do numpy apesar de que às vezes tu consegue até fazer algumas operações aí no pandas eu geralmente para fazer coisas né? que vão repetir repetir e fazer treinamento de reis orais por exemplo a gente vai preferir transformar em array do numpy, tá? não vai deixar no pandas né? o pandas ele é bom para tu escolher o que tu quer porque às vezes tem bastante dado e colunas e tu quer uma coluna específica algumas linhas não todas e daí tu extrai para um array do numpy e lá tu trabalha daí no algoritmo de aprendizagem para ver uma coluna específica é bem fácil tá? é como se fosse como se fosse indexar o array mesmo, né? a gente usa colchetes daí aqui eu coloco por exemplo o nome da coluna as minhas colunas eram A, B, C, E, D deixa eu botar o data frame de novo porque eu não quero ficar subindo toda vez esse é o nosso data frame né? se eu quero a coluna A eu coloco A aí daí aparece aqui aqui está o índice e aqui está os nossos dados e daí se eu quero transformar numpy e daí eu tenho a coluna A numpy o índice eu já mostrei como fazer também aí fica nesse formato né? se vocês não estão usando os dias por exemplo se os dias são em sequência bonitinho que nem está aqui né? é só criar um range né? podia fazer um range de seis e tal tá tranquilo porque assim trabalhar com daytime também não é não é muito prazeroso digamos assim é meio chatinho tem que usar uns métodos aí para somar subtrair e tal né? então isso aqui é uma coluna específica a gente pode extrair qualquer uma dessas colunas desse jeito tá? coluna P a gente pode também extrair intervalos por índice das linhas por exemplo da linha 0 a 3 né? 0,1,2 ou até o intervalo em data tá? eu quero do dia 23 até o dia 25 por exemplo ele inclui a data final também tá? isso aqui daí é um outro data frame então isso aqui é um data frame tu pode fazer ir concatenando né? então ele gerou um novo data frame que é só essas três linhas e eu posso pegar daí a coluna C por exemplo e daí eu peguei a coluna C é a coluna de nome C só aqueles três dados que era nesse intervalo de datas aí eu posso depois fazer tu pai e daí só tem três números tá? então vocês podem ir concatenando assim como se vocês tivessem uma tesoura e estivessem recortando assim fazendo um slice né? que a gente chama em python dessa tabela né? então vocês escolhem quais linhas e quais colunas vocês vão usar daí depois disso outra coisa que a gente vai ter é os lock tá? lock serve pra gente filtrar os dados então por exemplo eu quero achar todos os dados que tem a data vou botar a data sei lá 0123 mesmo tá? então ele pegou essa linha de dados eu coloquei aqui o dia 23 ele pegou aquela linha de dados tá? esse lock permite fazer operações booleanas também depois a gente vai ver isso se eu quero todas as linhas todas as linhas as colunas eu só quero as colunas A e B então aqui a gente escolheu só duas colunas onde o cabeçalho da coluna são esses aqui né? a gente pode combinar isso também com intervalos tá? eu quero intervalo das datas então aqui tá o intervalo de linhas e colunas o que mais? pode pegar uma data específica e assim por diante tá? até um valor específico inclusive então eu quero ver no dia nesse dia aqui no dia 23 a coluna A aí como é uma coluna só não precisa uma lista aqui aí ele retorna um ponto flutuante ali além do lock a gente vai ter o e-lock tá? e o e-lock é quando tu indexa tu usa o índice né? tu não tá usando os nomes tu tá usando o equivalente ao índice num pai né? então df.ilock 3 em python 0,1,2,3 é a quarta linha né? 0,1,2,3 vai ser essa linha aqui e também nas colunas tá? por exemplo eu posso fazer um slice de 3 a 5 nas linhas de 0 a 2 nas colunas isso aqui é muito parecido com exatamente igual ao num pai ah então se vocês querem fazer slice igual do num pai é esse jeito e como sempre tá? tu num pai e vocês têm o array correspondente e como no num pai apesar que muitos de vocês talvez não tenham usado ainda tá? a gente pode fazer indexação com uma lista de índices tá? quando a gente tem uma lista quebrada não precisa ser um intervalo início e fim pode ter uma lista assim por exemplo eu quero a primeira terceira e quarta o primeira terceira e quinta então diz que a primeira zero dois e quatro essas linhas e eu quero as colunas zero e três tá? então eu peguei coluna a e d e as linhas a primeira a terceira e a quinta linha ele pegou daí só naqueles índices então os índices de linhas e os índices de colunas tá? isso aqui vocês também podem fazer no NumPy tá? não é só no Pandas é que talvez vocês não conheçam ainda né? a indexação do NumPy pode omitir o final pra dizer que é até o fim certo? e essas coisas todas que vocês já conhecem vamos pra as operações booleanas que eu acho muito massa quando vocês começam a trabalhar com dados é bem legal vocês podem fazer o seguinte então df aí eu vou colocar esse vocês agora já estão vendo que eu vou fazer algum tipo de slicing né? que a gente usou antes de usar os lock e lock a gente usou aqui né? pra definir intervalos certo? desse jeito então eu vou colocar o colchetes mas aqui dentro do colchetes eu vou colocar uma condição eu pegar a coluna A e eu quero só que é essa primeira coluna aqui eu quero só os dados onde na coluna A o valor é maior do que zero eu tô fazendo slicing de todo o data frame e eu tô vendo pra quais linhas a coluna A é maior que zero tá? então ele ele remove as linhas cujo dado da coluna A não atende aquela especificação a gente pode também fazer isso pra planilha inteira né? pra toda a tabela df onde df é maior que zero e aí a diferença aqui é que ao invés de escolher as linhas né? o que eu tô fazendo eu tô removendo os dados negativos aqui ele removeu pontualmente né? os dados negativos tá? o pandas por padrão quando falta dado e é muito comum na vida real faltar dado tá? ele coloca none none significa not a number tá? not a number é esse none quer dizer que aquele dado não estava presente se vocês exportam pro numpy ele vira none no numpy o que complica vai vai dar problema se vocês começarem a multiplicar uma matriz ou um vetor que tem none né? somar multiplicar etc porque tu não consegue né? não consegue fazer isso então no pandas a gente tem alguns algumas formas de depois lidar com isso também por exemplo deixa eu fazer o seguinte vamos criar df2 tá? então esse é o df2 tem uns quantos dados faltantes ali digamos assim eu posso fazer drop na esse drop na ele vai remover as linhas e acho que vai remover todas daí né? é ele ficou vazio daí tá? então essas duas linhas não tem nenhum valor negativo né? então não tem nenhum não e aqui o resto tem não então aqui quando eu dou um drop na só ficam aquelas duas linhas tá? ele removeu completamente a linha onde falta dado depende do que vocês estão fazendo tá? pessoal se aquele dado era essencial de alguma forma tipo sem esse dado eu não posso aproveitar nada né? aí depende da natureza do problema que vocês estão tentando resolver porque geralmente se é uma série que tem datas tem outros caminhos a gente pode até interpolar o dado faltante e tal tá? só que aí vocês vão ter que fazer manual tipo colocar um valor intermediário aqui entre esse e esse dado a gente tem algumas coisas que a gente pode fazer já direto aqui no data frame e daí a gente colocou zero no lugar do nota number então esse aqui é um jeito de vocês preencherem dado faltante com zeros e ali não precisa ser zero né? pode ser qualquer valor eu vou baixar uma planilha do excel aqui então a gente vai usar uma planilha aqui de uns dados o Kegel é um site que tem competições na área de IA a gente vai ter uma função no pandas que é read excel são 23 mega essa planilha a gente pode dar uma olhada então nessa tabela aí é uma planilha bem longa tá aqui o índice olha esse índice não é data agora é um índice que tá contando os inteiros de zero até o número de linhas que tiver ele trunca aqui olha ele não mostra tudo ele vai até o são cinco primeiras linhas as cinco primeiras linhas daí tem essas reticências e depois as cinco últimas né tá então é as cinco primeiras e as cinco últimas e as colunas e as colunas aqui não estão truncadas né se vocês estão querendo ver os nomes das colunas que a gente usa para indexar né então é super importante tá então tá aqui os nomes das colunas que às vezes né se tiver muita coluna vocês não conseguem ler tudo aqui até ficou tranquilo né mas assim vocês podem ver quais são os nomes das colunas que vocês têm né que colunas existem no nosso data frame a gente pode ver o shape né como no numpy 551.909 linhas e oito colunas né imagina assim que o cliente vai fazer uma compra certo então quando ele vai fazer uma compra tem o número do recibo é um número único para cada recibo então aqui estão todos os itens que foram comprados naquele recibo né então tem o número do recibo tem o código do produto a descrição do produto tá em inglês né que é um é um suporte de lâmpada branco forma de coração algo assim se consegue imaginar o que que é isso é uma lanterna uma lanterna branca de metal isso aqui é um é um cabide com corações do cupido com cupido sei lá e assim por diante um pacote de 20 guardanapos do personagem spaceboy seja lá o que que é isso e assim vai né um avental de menina da dolly girl então vai ser a descrição dos produtos a quantidade que foi comprada a data dessa invoice e aqui quando ele leu do excel a gente tem que ver os the types tá é a descrição quantidade olha o invoice date ele já transformou para data então aqui isso aqui já é data já tá sendo interpretado como data não é uma string certo que é a data e hora na verdade de quando aconteceu aquela compra né o preço unitário o id do do consumidor que fez aquela compra tá em ponto flutuante aqui ele não é perfeito eu acho que ele errou isso aqui deveria ser um inteiro né que é um id e o país de onde ele fez a compra tá então esse é um site internacional tem compras tu vê no Reino Unido na França e vai ter outras ali no meio imagino eu a gente não vai usar tudo isso né então a gente pode remover os dados nulos também a gente vê isso aqui o que ele tá fazendo tá testando pra cada coluna e cada linha cada elemento né se ele é um dado nulo ou não e daí eu posso somar todos os onde é verdadeiro né e eu vou ver que na coluna descrição a gente tem 1454 nulos e no id do cliente eu tenho 135 mil dados nulos né os nulos é aquele NA que é o nota number né então a gente pode chamar isso aqui drop NA isso aqui remove todas as linhas onde o dado é nulo assim por padrão se eu fizer isso aqui ele não vai alterar o data frame original tá o que vai acontecer é que ele vai criar um novo data frame então tem que dizer assim o data frame 2 é então esse data frame o 2 vai ser a versão desse aqui sem os NA ele vai perder todas as linhas onde ele tinha NA se eu quero modificar o original eu não quero fazer essa atribuição eu quero modificar no próprio original eu vou passar esse parâmetro em place igual a true é a mesma coisa que fazer isso aqui df igual a df drop NA ele vai alterar o próprio df daí eu perco o original o novo vai ser sem aquelas linhas isso aqui remove os dados nulos se eu rodar de novo aquela célula lá em cima já não vai ter mais uma coisa que a gente vai querer fazer depois é criar um dicionário de produtos pra gente entender o que que é a gente vai precisar ter um dicionário de descrições então pegar e fazer um dicionário onde eu tenha o código de produto eu possa buscar a descrição eu vou criar um novo data frame onde eu vou pegar esse stock code que vai ser o nosso índice do dicionário tá e a descrição eu quero essas duas colunas aqui então eu peguei só aquelas duas colunas da minha planilha do excel esse products é um data frame do pandas agora eu posso pegar products ponto remover os duplicados em place quer dizer que eu vou modificar o próprio data frame eu vou pegar subset vai ser por código então eu só quero um de cada código porque vai se repetir a descrição e eu vou manter o último isso aqui não tem como gravar tudo isso aqui são coisas que vocês vão procurar na internet como fazer mas vocês tem que ter uma noção de que existe que é possível isso aqui vai remover todos os duplicados é só um warning é que isso aqui na verdade ele ainda é uma referência não é uma cópia eu não sei se eu tinha que fazer um ponto copy aqui para ele não reclamar aí eu faço uma cópia aí eu acho que ele não vai reclamar aqui quando tu faz o slicing ele no Python ele ainda está mantendo uma referência à tabela original entendeu então aqui eu removi aquela referência tá então aqui products agora não tem mais código repetido aqui a gente não tem mais o dado da compra né a gente só vai ter código e descrição e daí a gente pode transformar isso aqui num dicionário tá é uma coisa meio é um pouco bizarra não é uma coisa que vocês vão fazer todo dia mas isso aqui vai agrupar por código de produto e vai pegar a descrição e gerar um dicionário né com esses valores tá isso aqui agora vai ser um dicionário do Python vai encher a tela aqui de coisa né que é muito grande a descrição ela virou uma lista é uma lista de um item mas é uma lista né onde eu tenho a frase que descreve aquele produto apesar que tem um código único para cada produto ele assume que pode ter mais de um então aqui eu tô dizendo que se tivesse mais de uma descrição para o mesmo produto ele só ia concatenar na lista entendeu mas eu não tenho mais então não precisaria isso tá isso aqui não é um detalhe tá mas eu tenho dicionário onde a chave do dicionário é um código e o valor é uma lista de uma string onde essa string é a descrição do produto então por exemplo se eu quiser ver esse 22899 aqui isso aqui agora é um dicionário do Python então permite que a gente leia né como é uma lista eu pego o primeiro elemento da lista que é o único né que é a string que eu tenho aqui a string por exemplo para separar os dados de validação e treinamento digamos que eu quero os consumidores tá então do meu data frame original aqui olha custom ID digamos que eu quero separar baseado eu quero que alguns clientes porque assim se eu treinar com se eu separar algumas compras de um cliente nos dados de treinamento e algumas compras do mesmo cliente nos dados de validação talvez eu esteja facilitando né eu quero ver se eu treinando para um cliente depois um cliente que nunca vi no meu dataset um cliente novo eu quero ver se na validação esse cliente que eu nunca vi no dataset o que eu aprendi com os outros clientes eu posso aplicar nesse novo cliente eu vou conseguir sugerir uma compra que faça sentido por exemplo tá então de repente eu vou querer separar os dados de forma que alguns clientes fiquem inteiramente os dados de alguns clientes fiquem inteiramente nos dados de validação e outros clientes inteiramente nos dados de treinamento a gente pode também usar essa palavra-chave aqui unique daí ele vai pegar só uma vez cada cliente e a gente transformar isso numa lista do Python é que nem o tu num pai né agora é tu lista é uma lista do Python e daí a gente vai ter os nossos customers tá ah tem 4.372 clientes diferentes e agora tem então uma lista do Python com os IDs né uma lista enorme né aí eu separei agora os os customers daí agora é onde eu queria chegar né como é que a gente separa os dados referente a eles tá daí isso aqui no Pandas é relativamente fácil mas é uma uma função que eu não tinha mostrado ainda eu quero o data frame onde na coluna customer ID onde o o valor ali é um teste booleano tá is in aí a lista por exemplo c train então eu separo só as linhas onde o ID do meu customer tá na lista de IDs que eu separei pra fazer parte dos dados de treinamento tá então ele pegou ele criou um outro data frame um slice desse data frame onde eu só tenho nessa coluna customer ID as linhas onde nessa coluna customer ID eu tenho o ID de um cliente desses que eu sorteei pra colocar nos meus dados de treinamento tá eu não faria isso aqui assim né a gente tem que dar um shuffle também né idealmente né pra não deixar eles em ordem aí a gente faz o slice aqui né pra separar dados de treinamento e validação e daí a gente separa as compras todas as compras de alguns clientes pra treinamento e todas as compras de alguns outros clientes pra validação e aí